Música Fala meia dúzia chegando por aqui com mais um vídeo de lançamentos do mês Aquele já tradicional quadro em que a gente analisa tudo o que de melhor rolou na cena independente brasileira Temos quase uma hora de vídeo para vocês, então se ajeitem na cadeira, abram uma cerveja, preparam um café e bora falar de som Antes de ir para o vídeo, se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva É muito importante que você deixe seu joinha também Para que o algoritmo do Youtube entenda que vocês gostam do nosso conteúdo e sempre te ofereçam Se você quiser dar um apoio financeiro ao nosso projeto, o Pix está aí embaixo Motiunderground.gmail.com é a chave E também nós temos camisetas lá na Devos Camisetas, dá uma olhada lá Dois modelos massa pra caramba que você pode estar adquirindo E também, lembrando mais uma vez que nós temos uma promoção de Lyric Video a preço popular Material audiovisual de qualidade por R$60 E sem mais delongas, bora pro vídeo Bom, no dia 27 de fevereiro O projeto ou o artista solo, acho que o artista solo Light Joseph Lançou a música Acidez Escorpiana No som aqui, a guitarra e a bateria tem uma sonoridade bem industrial E apesar desse detalhe mais moderno, quando entra o vocal, o som abraça um stoner mais clássico E até algumas pitadas de som oitentista também Achei bem legal Acidez Escorpiana de Light Joseph No dia 12 de fevereiro, saiu o single Muse da banda Lust O som se inicia com um dedilhado belíssimo e muito bem construído E o vocal entra de forma sublime algum tempo depois A parte mais limpa do som, digamos assim, dura cerca de 3 minutos Com toda uma construção de guitarra muito bem feita Muito bem executada, muito bem escrita Quando entra a distorção Depois dos 3 minutos também segue uma linha Que o som fica pesado, mas é uma música bem calma, bem contemplativa Pra dar uma relaxada legal É uma belíssima música com trampo de guitarra, como eu já disse, incrível E é um baita som setentista, com os melhores ingredientes possíveis Parabéns aos envolvidos Bom, no dia 26 de fevereiro, a banda Mombach lançou o lyric e vídeo pra efeito dominó O som é a balada post-grunge, com a pegada meio shine down Mas também vivendo na fonte do rock nacional noventista A letra é muito bem escrita E a faixa em si toda é muito bem construída Tudo se encaixa perfeitamente No dia 3, o Bark Lizard lançou uma faixa chamada Death Race Tem um início lisérgico com aquele sintetizador tipicamente oitentista Com aquela visão futurista que o povo daquela década imaginava para os tempos atuais É uma vibe meio fliperama espacial também É um bagulho dançante carregado ao mesmo tempo São 11 minutos de uma perfeita trilha sonora sci-fi de videogames E muito fodas variações e o andamento do som No dia 26, a banda Os Roucos lançou o Cat in the Window É um som muito legal esse dos Roucos Com a pegada que alterna uma vibe oitentista Com a pegada do rock alternativo dos anos 2000 Tocaria perfeitamente no MTV Lab na primeira década desse século O som é empolgante, bem construído E o lyric video ficou muito massa Parabéns à banda que conseguiu fazer uma música muito foda Dia 5, a banda Gente Secreto lançou agora É um rock alternativo com a pegada bem bucólica Com a bela melodia suave E ao mesmo tempo bem triste Eu me arrisco a dizer que a banda bebe nas fontes do Grit Pop Vale demais, confere No dia 21, saiu a faixa Sozinho da banda Libido É aquela mescla de post-rock, real emo e hardcore Liricamente incrível O som é pra ouvir deitado em posição fetal Faixa extremamente bem construída Com a timbragem pra lá de carregada nas guitarras A banda é manauara e se você curte uma música triste Com vocal que vai te fazer ficar mais triste ainda Vem com a Libido que é sucesso Eu achei foda pra caralho a música No dia 27, a Não Nascer Herói lançou a faixa Café Frio Essa faixa que tem uma pegada também mais post-rock Arrastada e transtornada É uma letra muito bem escrita Que sobe o tom junto da melodia com um belo refrão Mais um som pra fazer o coração daquela sangrada bonita Belíssimo som Bom, a banda de resentes Lançou a faixa Caixa de Papelão Junto com a participação também da banda Lacertai Que é um rock alternativo de Aracachu Essa faixa em si mistura umas linhas de guitarras bem sententistas Com duas vozes principais Uma cantada que segue a melodia da música E outra que declama Uma outra parte da letra Com uma pegada de poema tipicamente nordestino A faixa é diferentaça e fascinante A grandíssima The Bombers Clássica já a banda punk Lançou o clipe pra faixa A Morte A The Bombers trouxe um clipe muito massa pra essa faixa Muito bem produzido Com som característico desses camaradas Que é um punk rock com elementos de protopunk e garage rock E o vocal do Matheus Sempre muito bem competente Sem erro nenhum Enfim, The Bombers é uma bandaça E não tem erro, mano Vai fundo que se tu curte punk rock The Bombers é a banda Os camarada manja demais do Paranauê Punk Agora a gente vai passar pra os selos do Pra os lançamentos do selo Gorilla Records Que é provavelmente um dos selos de música experimental Que mais lançam material Todo mês tem bastante lançamento deles Vamos falar de alguns aqui Bom, o selo lançou o EP X do Bahia Nas Estrelas São seis faixas dos artistas do selo O artista baiano Projeto Lockdown E o Vitor Guimarães A faixa que eu achei mais interessante É a faixa que eu achei mais interessante É a do baiano Que tem uma pegada nos 20 da música brasileira Assim, uma parada meio Brazilian horror history Eu diria Lockdown traz as faixas Kau e Acapulco 51 Que aternam as viagens eletrônicas Com música tribal e outros estilos diversos E o Vitor Guimarães tem aquela pegada mais guitarrista Rock'n'Roll misturado com o beat eletrônico Se a tua praia é música experimental vai fundo No dia 23 de fevereiro saiu pelo selo A faixa é 57 segundos de uma viagem ácida e eletrônica Com a guitarra ligada e dissonante No dia 3 saiu Find A New Earth Essa aqui tem um beat mais pop anos 90 Contando mais uma vez com a guitarra Pra incrementar o som com um pouco mais de um minuto A Lockdown também lançou Reflections from a Black Hole A faixa se inicia com aquela guitarra Com a timbragem puramente 60ista E se tratando da Lockdown Você já espera que a viagem de beats eletrônicos Vai chegar logo logo Pra trazer o apocalipse Pra calmaria da guitarra que tava ali no começo A Lockdown também lançou o single The Empire State Building Illuminated for Mars Perseverance Essa faixa tranquilamente seria aquelas musiquinhas que tocavam nos elevadores antigos Tá ligado? Só que nesse caso um elevador possuído pelo capeta Caindo lá de cima do Do Da cobertura do Do prédio e sem freio Achei bem angustiado o som Pra falar a verdade A Lockdown também lançou Breaking the Fortive Wall Que o eletrônico abraça o progressivo E o synth pop E vai dar um rolê E também saiu pra fechar There Might Thinks Mais uma viagem que abraça o absurdo desse projeto Com a linha de baixo muito foda Então é isso meia dúzia Esse mês minha lista foi um pouquinho menor E a gente também conseguiu dividir mais Pros outros integrantes do Motim Isso facilitou um pouco o nosso trampo E é isso Aquele abraço Falou Fala meia dúzia Tudo beleza? Bem vindos aí a mais um vídeo de lançamentos Né? Esse vídeo que a gente adora A gente sempre descobre Novíssimos lançamentos do Underground Que mais uma vez Tá aí pra mostrar Que não está paralisado Que segue firme Né? E dessa vez com os lançamentos aí de fevereiro Né? Antes de mais nada É claro que você vai se inscrever aí no canal Se você curtiu o conteúdo Né? Deixa um like aí Deixa seu comentário Se você gravando Que você gostou aí também Né? Lembre-se de compartilhar com a galera também Beleza? Bom Sem mais delongas Eu vou dar início aqui a minha lista Né? Primeiro de tudo Eu queria começar com um pedido de desculpas aí A meu amigo Henrique Né? Porque Eu deixei passar Um lançamento aí Que saiu em janeiro Né? Foi basicamente o primeiro lançamento oficial de 2021 Que foi esse split maravilhoso aqui Do vazio com o Chico Picadinho Né? Que logo logo a gente vai estar dissecando aí no canal Pra que eu possa completar, né? Aquele especial do vazio A qual eu dei início Né? Então eu vou finalizar logo logo Com essa belezinha aqui A penumbra do lamento Que eu tava só esperando chegar Pra gente poder finalizar Bom Começando aí então Né? Fevereiro já A gente teve o lançamento Do primeiro EP aí Dos Filhos da Besta Né? EP autoditulado da banda de metal punk De São José dos Campos Né? Que chegou aí com suas quatro faixas Tá? A gente tem o disco aí disponível No Bandcamp pra audição Né? Trata-se de um Power Trio Formado por Bruno Guimarães Na bateria e vocal É... Lúcio Fernando Punks No baixo e vocal E a guitarra fica Por conta aí De Luiz Guilherme Né? Bem pesado o som Bem carregado mesmo E conta aí Com uma maravilhosa arte de capa Que é o amigo Lobo Ramírez Né? Muito maneiro E toda essa parte técnica De produção Ficou por conta De Guilherme Henrique Adreno Simplício Mixagem e masterização Conta do Guilherme Henrique Né? E tudo gravado No próximo Old Studio Com uma produção muito legal Mas deixando sempre Aquela podreira Que o metal punk exige Né? Sonzeira pesada Aí pra gente já começar Fevereiro Chegar em março Né? Com esse histórico bonito Aí de fevereiro Né? Bom No dia 27 Aí né A galera do EDI Soltou Um disco Né? Um EP aí Chamando Caus e Ódio Ao Vivo Né? Material compilando Algumas gravações ao vivo Mas tocadas bem na maneira Que a banda sabe executar Misturando punk Hardcore Até com uma pegada de noise Né? Pegada bem agressiva E ao vivo Os caras tem uma sonzeira Ainda mais selvagem Né? Letras com aquelas críticas Que a gente já tá acostumado Pra quem conhece a banda E quem não conhece Eu recomendo muito Que conheça Né? A banda muito pesada Né? Muito violenta Que cumpre muito bem O que exige Né? Os extremos do Hardcore Punk E assim Esse disco Ao vivão Não só mata a saudade Dos shows Como inclusive Né? A gente tem Uma potência maior Aí da banda Bom, nosso amigo Igor Lá não poderia faltar Aqui Como sempre Com seus geniais projetos E tá aqui O Party Grind De novo Dessa vez Com o relançamento Do seu EP A festa do caos As seis faixas Foram regravadas Mas sem perder Aquela potência Na verdade Até melhorou A fúria Do Grindcore É produzido Por essa entidade Blumenband Então assim Foi um relançamento Que ficou muito bacana Valeu muito a pena Parece que assim Transmitiu novamente A mensagem Que o EP tinha Mas com ainda mais fúria Do que a gravação anterior Então vale muito a pena E conferir Bom Dia 15 Nossos queridíssimos Jovens manauaras Da SDM Salve o desigual moral Do nosso amigo Vini Que esteve presente Em lives Inclusive Lançou Seu primeiro Material oficial O EP Nós Somos a Doença 13 viscerais Faixas do Grindcore Pesadíssimo Um EP Que eu ouvi Pra caramba Quando saiu Inclusive Em paralelo a ele A banda nos soltou Um lyric vídeo Da faixa Inocência e Indepin Cara Assim Grindcore Executado Bem naquela veia Outro Pra quem curte Um Grindcore Bem porrada Não é que eu não tenho As influências novas Ali Mas é que os moleques Eles tem um som Tão visceral Que remete Principalmente Aquelas bandas Que não tinha Não tinha muita história Parceiro Era só porrada Então assim Foi um EP Necessário Que veio Abusando e abusando Da extrema violência Pra passar a mensagem Que precisa Bom O Justa Vingança Banda de Hardcore De Naiatuba De São Paulo Lançou Seu mais recente EP Respeita Nós O disco Conta com quatro Maravilhosas faixas O som deles é muito maneiro Porque tem um Hardcore Bem pesado Mas eles tem Bastante domínio De groove Nas músicas Eu pelo menos Sinto bastante Esse bom uso Do groove Nas músicas Também Então assim Fica um som bem bacana Bem diversificado Sem perder a agressividade E claro Mantendo ali A sobriedade Da mensagem Que precisa ser passada As letras dos caras Também são muito diretas Muito bacanas Abordam discussões De maneira muito legal Então assim Vale a sacada Porque fica um EP Super legal Bom Dia 16 de fevereiro A banda Double Cross Lançou aí O videoclipe Obey Time Master Faixa maneiríssima Heavy metal Pesado Carregadíssimo E o videoclipe Teve produção Dos nossos amigos Da Goblin TV Underground O canal também Que está aí Na correria Junto da gente E assim A produção ali Do Lucas Ficou muito legal Ornou bastante Da banda Por mais que seja Um clipe até simples Gravação em estúdio E tal A qualidade Ficou muito legal Então de qualquer forma Você Tenha uma Uma boa percepção Ali do clipe O fato de ele ser Mais clean Fornece ali Mais atenção A instrumental E tudo Certo E diga-se de passagem Remete também A bastante Clipes old school Onde os caras Simplesmente Iam para o estúdio E gravavam cliques Eu posso remeter A clipes antigos Como por exemplo Metal ou Metal Do Andy Que tem a versão Do clipe de estúdio Que é simplesmente Eles gravando no estúdio E diversos outros Mas muito legal Bem com aquela cara De old school mesmo E com uma sonzeira Bem bacana Para o Renato No dia 12 A banda Rota Suicida Lançou aqui Com nós No motim Seu lyric video Para a faixa O último chamado E assim Novamente Não estou aqui Para fazer nepotismo Não estou aqui Para puxar Sardim para o Rui Mas combinou legal Com a estileira da banda Com a mensagem Que a banda Precisava passar ali Além da sonzeira Ser muito boa O som é até um pouco antigo Mas a banda Não é tanto Falei bobagem Não é tão antigo Assim não Mas de qualquer modo A banda Deu uma roupagem Para o som Com esse lyric video E trouxe de volta Essa energia Que a banda tem Vale aí a conferida Que ficou super bacana E dando uma letra legal Sobre todos os ideais Da banda Falando em lyric video Do motim Tem aí mais um lyric video De uma banda Que eu amo Que é o Escória Que lançou aqui também Com o motim O lyric video Da Principe do Caos Vídeo pesadíssimo Tanto que Quando eu fui assistir Fui tentar assistir primeiro Sem estar logado E eu fui bloqueado Então Fui bloqueado No sentido Que o YouTube Privou O vídeo Colocou para maiores de 18 Então assim Pesado Combinando muito bem Com a temática Uma abordagem Bem crua Bem no pique O som A sonoridade Do Escória Exige Seja cru Seja direto Seja sujo Rápido Aquele crush punk Porra Violentíssimo Que o Escória Bem sabe executar Agora Com essa Cara nova Com esse lyric video Expressando bem O que a letra Quer demonstrar Para a gente Tivemos Tivemos também Dois lançamentos De lyric videos Do Bastard God Galera Das faixas Manipulado E Deus e o Estado Bastard God É uma banda Também Que tem essa pegada Do Escória Bem agressivona Só que o Bastard Ele mistura Até um Tanto de grind No seu som E assim Esses lyrics Também ficaram Bem ali Na roupagem Que a banda Precisava Certo Dando bastante destaque Bastante ênfase No que as letras Precisavam passar Eu gosto desse estilo Do Rui Que quem olha de fora Pode achar Não vou dizer Quem olha de fora Mas assim Quem olha com olhos De mercado Pode achar um tanto Simples Mas Eu acho Que quando você olha Com o olhar Da banda Que está recebendo Aquilo ali E você vê O cara conseguiu Como é que eu posso dizer Enquanto passa A sua letra Ele basicamente Cria ali por trás Todo o enredo Com um bom uso De imagens E uma boa edição Ao fundo Enquanto a letra rola Casa muito bem Orna muito bem O seu vídeo E foi bem O que aconteceu Aqui nesse lyrics Do Bastard God Que deram um up legal Para as faixas E além disso Trouxeram de forma direta Exatamente as mensagens Que a letra Queria passar também Fechando aqui A sessão de lyric Vídeos Do Motinho Underground Nós tivemos Também o lançamento De horror e punk Do Violência Cega Uma das minhas Favoritas da banda Eu falei isso Aquilo dissecando Que eu fiz E um dissecando Casando muito bem Mais uma vez Um dissecando Olha só Um lyric Casando muito bem Mais uma vez Com a ideia Bem remetendo Aquela fase De horror 80 Mas dando aquele Destaque aí Para ser no horror Punk nacional O horror identista Da filmografia Filmes de zumbi George Romero Essa turma aí E ainda assim Sem deixar Toda a dinâmica Do punk Sem ela deixar De fluir Enquanto o som rola Esse som é maneiríssimo Eu adoro E esse lyric video Foi muito bacana De ter saído Principalmente Ter saído pela gente Foi um prazer Do motim Bom Saiu também Galera Um novo single Da Trioxine Trash Porradíssimo Que lançou Seu single Bioterrorismo Single esse Porra Naquele nível De trash Que os caras Sabem fazer Quem pegou O disco anterior Da Trioxine Que eu inclusive Tenho ele aqui Pretendo dissecar Aqui no canal Sabe bem Que os caras São capazes E eles voltaram Agora com esse single Porrada Que vale a conferida Vai deixar fãs De trash Malucos Que tem aquela pegada Um descu Sem deixar de lado O lado moderno Que os moleques Trazem também Uma mistura boa Que funcionou muito bem E foi um revival Muito maneiro Esse novíssimo Lançamento Da Trioxine O que acontece Quando você junta As bandas Tracoma Poluição sonora Gratuita E Alakumarra Eu te digo Que você tem Agorreiro Podrido Projeto aí de Gore Goregrind Mince Gore Criado aí Pela galera Integrante Dessas bandas Pra poder Fazer essa barulheira Com caras Se juntaram aí E assim É uma galera da pesada São três bandas De currículo Forte aí E com muita propriedade Pra fazer esse tipo de som Soltaram aí então Sua primeira Promo Com seis faixas Disponíveis A que tá disponível Através do Bandicame E assim Pra fãs desse somzão Mais extremo Dá uma conferida lá Urgente Porque foi uma verdadeira União de barulho Esse projeto aqui Quem fez mais um novo Lançamento Agora em fevereiro Foi o Encarcereis Fantassa Que lançou mais um clipe Do seu EP Que está a caminho O Empiricismo Dessa vez Foi a faixa Chtonic Pulse A faixa aí Conta A faixa até grande Conta aí com seus Sétimos minutos O vídeo Certo Mais um vídeo Sétimos Da banda Ele ensaio Mas com uns efeitos Muito legais Uma produção muito bacana Muito profissional E que assim Mostra que Esse novo EP Tá vindo ainda mais Cabernoso Naquele pique Que o encarcerista Jovem sabe fazer Aquele death metal Veloz E bruto Ao mesmo tempo Que assim Pra quem viu O discografia comentada Que a gente fez aqui Viu que não é uma banda De brincadeira Mais uma vez Tá eles aí Provando Justamente isso Pra gente fechar Foi lançado aí Pelo seu Necromancia Uma coletânea Chamada Putrefação Essa coletânea Reuniu aí 22 artistas Nacionais E internacionais Diferentes Diferentes Subgêneros De barulho Pra poder Moldar Uma atmosfera Bem pútrida Então você consegue Encontrar Um pouco de Grind Um pouco de Noise Um pouco de Ambiental Um pouco de Experimental Inclusive Nosso amigo Freder CF Que é apoiador Aqui do canal E está nessa Coletânea aí E assim Pra quem gosta De uma parada Diferenciada Musicalmente Essa aqui É uma recomendação De ouro Dá uma sacada Com o Band Game Vai curtir Esse lançamento Porque fica Uma parada De maluco Então é isso Medusa Eu vou ficando Por aqui Não deixem De conferir Os lançamentos E como a gente Provou aqui A cena Continua aí Trabalhando Firme Pra gente Poder Ainda ter Nosso entretenimento Do jeito Que a gente gosta Nesse Nesse Meio underground Certo E as bandas Precisam Muito do apoio Pra continuar Fazendo esses lançamentos Maravilhosos Então não deixem De prestigiar Compartilhem Curtam Não só O nosso vídeo Mas também Todos os lançamentos Das bandas Beleza Estão ficando por aqui Então lembrem-se De se cuidar Falou Um abração a todos E até a próxima Salve Medusa Aqui é Brenna Modesto E hoje a gente está Com os lançamentos Do mês Beleza Iniciamos com Set Theory Com Icanes Metálicos É o primeiro single Do álbum Léxico Reflexivo Umbral Que Será Praticamente Todo baseado Na série Black Mirror O que é muito massa Pra gente sacar Como As diferentes artes Se relacionam Entre si Mas bem Voltando ao single Vixe É uma refeira Linda 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 Comendo sol O tempo inteiro E um vocal rasgado Perfeitamente Inteligível O que é Incrível Incrível Realmente A Set Theory Estreou Com esse primeiro single De maneira Maestral Maestral Incrível Vale muito a pena Essa capa Em seguida Temos Mecha Notremata Com o álbum Letra Morta É um industrial Hipnotizante Muito hipnotizante E foge muito Do que a gente tem Como convenção Foge muito Do convencional Eu destacaria A faixa 3 Sobre cinzas A lírica Do álbum todo Versa sobre O modo operando Da sociedade Especialmente Sobre A distinção Entre classes E como As classes dominantes Têm a liberdade De matar As classes inferiores Beleza? Bem Terceiro Temos Fecal Devastation Com Depravação Moralista Um lyric video E Na real Foi a única música Que eu tinha sacado Antes De receber a lista Mano Fecal Devastation Conhecemos Incrível Sempre Essa música Já é um clássico Do gore Já realmente Redefine O que é A música Gore Brasileira Ok É uma letra Cabulosa E Linhas de corda Perfeitas As linhas de corda São incríveis E a bateria Não fica pra trás Tudo classe A É uma música De altíssimo nível Destacaria também Que vocês sacassem O playtrough Da guitarra Que é muito bom Especialmente porque É chocante Ver um cara Tocando um riff Tão pesado Tão desgracento Com uma guitarra Semiacústica Mas aí É outra lombra Vamos agora Aos lançamentos Da Gorilla Records Que Como sabemos Nos enchem Com música experimental E lo-fi Todos os meses Iniciamos E iniciando Temos Cliffhanger Que saiu em 27 Dos dois Eles conseguem Levar O termo experimental As últimas consequências Fazendo um som Completamente imersivo E cheio de nuances Em seguida Sunrise Over the Pacific Pacific Não sei É uma capa incrível E um beat Upado Com variações Que lembram Carro de Fórmula 1 Mas ao mesmo tempo Eles fazem isso Com variação de pitch Em uns momentos Sobretudo no início da música Rola uma coisa Bem aguda E isso vai se tornando Mais grave Com o passar dos Minutos O terceiro som Seria Shining a Light On Dark Matter Do Vitor Guimarães Que É um som De 6 minutos E 1 segundos Exatamente Completamente Imersivo E hipnotizante Não tenho mais O que acrescentar Incrível Você não consegue Pensar em outra coisa Enquanto ouve Não é aquela música Que você bota Para fazer outra parada Você fica Lombrando no som Em seguida Vamos iniciar Com os infinitos Lançamentos Da Lockdown Hoje Temos 3 Beleza O Russian Progress 7-6 Resupply Ship Que Basicamente Tem um low BPM Gostosinho E você consegue Ouvir E relaxar Aquela coisa Quase E musiquinha Para estudar Uma delícia Em seguida Temos Touchdown Que é o segundo single Que é um beat Mais intenso E com tempos Bem quebrados Que particularmente Me apetece muito E Strenals Life Que é uma sequência De músicas É um EP Ok Se eu não me engano São 6 músicas E é uma sequência De músicas Com coesão Absurda Impressionante É incrível Como elas conseguem Se ligar Entre si Destacaria Especificamente A segunda faixa Que é Far Better Is It To The Might Things Que inclusive É uma citação Do Theodore Roosevelt Um dos pais fundadores Dos Estados Unidos E um cousin Enfim Por fim Temos Nightshade Com 11 minutos De música Hipnotizantíssima E é uma parada Que você não cansa De ouvir São 11 minutos É uma música longa Mas ela lhe pega E você segue com ela O resto do dia Se deixar Começa um negócio Meio Rock and roll Tipo Hard rock Assim Guitarra e bateria Um riff De sintetizador Simulando a guitarra E uma bateria programada Mas aí Os sintetizadores Entram fazendo As linhas mais soltas E Experimentais Elas começam a Te surpreender Porque Entram num rolê Mais psicodélico O que torna A música Interessante E instigante Você quer ver O que vai acontecer Daqui pra frente É quase Uma narrativa épica Em termos de Som experimental Saca Você quer ver O que vai acontecer Porque aquilo Te instiga Aquilo te faz Buscar Te faz esperar O que vai rolar Nos próximos 30 segundos De música Porque ela Tem uma característica Muito forte De quebrar as expectativas Então Nightshade Lançada pela Gorillel Records É uma ótima pedida Pra quem quer Músicas longas E Hipnotizantes Estou falando Muito em hipnose Essa semana Hoje Especificamente Mas só tem som bom Só tem som bom Fazer o que E por fim Temos o terceiro volume Do Caio Cobaia Que é um músico Petrolinense Logo Pernambucano Também Como eu Bem O terceiro volume O volume 3 Do Caio É basicamente Hardcore Punk Com influência Influência aqui Influência ali De grunge E bicho Tem umas temáticas Que versam sobre Psiconautia Não gosto Vou descobrir Minha própria mente Vou viajar Na minha própria mente Humana Até aquela coisa Mais clássica Do punk Que é Uma denúncia Denúncia de fatos Que ocorrem na sociedade No dia a dia E bicho O instrumental Especificamente É o que se destaca Nesse álbum Porque As guitarras Tem muito peso Tem muito Guitarras gordonas Que elas preenchem E Pra além De ter Um processo De gravação Uma gravação Muito boa Elas fogem Do óbvio Não é aquela coisa Simplesmente Power Chord E guitarra em oitava Quando se faz E dobra Fogem Do óbvio Mesmo Você consegue Ouvir o álbum E não se cansar Você realmente Tipo Não tem nada Extremamente novo Não tem nada De revolucionário Nada de experimentar Mas é um álbum Muito instigante Porque as guitarras Não são nada óbvias O baixo Ele tá Bem marcante E O som De bateria Tá Uma delícia Lindo lindo Enfim O Nuro Hoje é só E No real Comigo Hoje é só isso Mas Temos mais Quatro pessoinhas Aí Trazendo Sons Muito bons Lançados em fevereiro Fiquem pra sacar Que vale muito a pena Fala aí gente Tranquilidade Espero que esteja Tudo bem com vocês Saúde a todo mundo Pra quem não me conhece Eu sou o Vitor Eu trabalho Ali No backstage Do Motim Eu que edito Alguns vídeos Pro Pro canal Algumas discografias De secanos Enfim Bom Ficou convidado aí Pra fazer os lançamentos Do mês Então vamos ao ponto Bom Pra começar Eu gostaria de falar Do lançamento Da Crocodilo Que é Roku A demo Lançou agora em fevereiro E Ele A banda O conjunto Se define Se define Como Um Um Gradecore Torto Sujo Aquele Gradecore Que a gente Está acostumado a ouvir Altíssima qualidade Mas eu diria Mais Ouvindo A demo deles Eu percebi Que eles dão Umas cadenciadas Nas músicas Então Então A voz Tem Tem um reverb Ali Então cara Além disso Eu percebi Que é um Grandecore Denso Tem uma hora Que nessas Cadenciadas Que o som Fica Super denso E a banda Faz isso Sabendo o que Está fazendo E Fica Foderástico Sabe O som É um É um Gradecore Que pega Todos os elementos Do tradicional Junta com o novo E faz esse som Aí Pode brindar A gente Com esse Grande lançamento Do mês Bom E para você Que curte Um som Mais extremo Mais brutal Extermination Dismemberment Sugiro Você Ir lá E ver O lançamento Da banda Disrupting Eles lançaram Um single O artificial Intercranial Deformation Que é um single Que eu parei Para ouvir É um Death Metal Brutal Sabe Beirando ali Também Death Metal Técnico Cara Somzera Uma super produção Eles lançaram Um vídeo No Youtube Vai lá Dá uma conferida Que você Não vai se arrepender Do som Que eles estão Entregando Olha Está sensacional Parece Tipo Coisa assim Nível Nuclear Blast Vai lá Dá uma olhada Vocês vão curtir Bom Saindo agora Do brutal Death Para assim dizer E entrando um pouco No Black Você tem o lançamento Do Alja O álbum Sentimentos Sepultados Que Quando eu ouvi Cara Foi assim É uma experiência Sensacional Porque Não está se prendendo Só ao Black Tradicional Você tem ali O famoso Black Crush Mas você tem Elementos de Folk Então Isso Tudo Junto ali Cara Deu uma super Mistura Assim Impecável Você tem as linhas De guitarra Melancólicas Sabe Está muito bonito Ouvir as linhas De guitarra Você Tem ali Como eu disse Os próprios elementos Do Folk E Cara Um destaque Dessa faixa Seria a própria Faixa Título Do álbum Sentimentos Sepultados Sabe Vai lá Dá uma conferida Que você Não vai se arrepender Do que você vai ouvir Bom Agora Esse próximo lançamento Eu aconselho você Ouvir Com a cabeça Fora da caixinha Que são ali É um lançamento longo É quase duas horas Que é o Existência Caótica Da Existência Congonjinada Cal sonoro E Quando você ouvir esse álbum Você Precisa ouvir ele Mesmo Com Como eu já havia repetido Com a cabeça fora da caixa Porque É Um noise Mas também não é só um noise É um Assim Eu não consigo definir Aí é que está a grande parada Eu acho que isso é legal Quando a gente não consegue definir O que a gente está ouvindo E pega a gente de surpresa Assim É legal Sabe É É um álbum bem longo São quase duas horas de álbum Então Eu aconselho você a fazer o seguinte Pô Ao invés de você ver um filme Alguma coisa assim Alguma coisa de duas horas Pô Senta e escuta O Existência Caótica Sabe Cara Você Assim Vai ser uma experiência Talvez assim Única No que você vai estar ouvindo Você não vai se arrepender do som É Eu ouvi E A princípio Aquele choque Me parece que meu ouvido Foi se acostumando a ouvir Aquele choque E eu acho que é isso que o Que o artista propõe Dentro da obra dele Esse choque Então Eu sugiro você escutar Escutar Sem pressa Escutar É Sabendo que não é um trabalho tradicional E você sentar na cadeira Porque Se você fizer isso Cara Vai Vai ser tipo Sua cabeça vai meio que explodir Tá ligado Curte só depois desse álbum Então é isso gente Tô ficando por aqui Espero ter contribuído aí Para Para os lançamentos do mês É Mais uma vez Eu agradeço a todo mundo Que tá inscrito no canal Aos apoiadores Tá bom Desejo saúde a todo mundo E que quando passar essa pandemia A gente possa se reunir Pra tá trocando uma ideia Beleza E fazendo um som Falou gente E até mais Fala meia dúzia Bem vindos ao Motim Underground Antes de começar a falar de som Aqui pra vocês Curte Se inscreve aqui E compartilha Os vídeos do canal Motim Hoje esse vídeo aqui Eu e os meninos Estamos mostrando pra vocês Os lançamentos De fevereiro De 2021 Muita coisa boa Aqui acontecendo Cada um trazendo um pouquinho De som De banda Isso é muito legal Hoje eu vim trazer pra vocês Seis bandas Hoje eu vou falar de seis bandas Falei já pra vocês Então vamos começar A primeira banda É a banda Fools Paradise Band A banda é baiana E foi fundada Formada Em 2018 O lançamento agora Que eu vou passar pra vocês É o Confused Mind Que foi 13 de fevereiro agora E foi muito foda É um som muito bom Eu não conhecia a banda Mas eu recomendo muito Porque é uma banda Totalmente diferente E cara Eu assim Quando você vê bandas Assim diferenciadas É bom a gente estar Sempre trazendo aqui No Motim Underground Que é o nosso intuito É trazer pra vocês Bandas do Brasil inteiro E principal Essas novas Que a gente está conhecendo Pelo menos que eu Estou conhecendo agora É muito foda A segunda banda Que eu vou trazer pra vocês É a banda Síncope Com Formada Foi fundada Formada 2015 Em Fortaleza Ceará O lançamento deles Foi no dia 7 do 2 Mais precisamente Com Viver É Lutar Então entra aqui no Youtube Que vai estar Todas as bandas Que eu vou falar pra vocês Aqui gente Antes de Não só eu Como os meninos também Tem plataformas digitais Tem Facebook Tem Instagram Tem Spotify Tem aqui no Youtube E as bandas Também tem canais No Youtube Então o legal também De vocês se inscrever Aqui no Motinho Underground É você se inscrever Nos canais dessas bandas E ajudar essas bandas A divulgar o material E os trabalhos deles Que é muito importante Isso faz parte Da gente poder ajudar O Underground Certo? Então a segunda banda Que eu falei pra vocês É a banda Síncope Dá uma olhadinha O vocal é feminino E nós Que não somos mulheres Nem bobas Nem nada Adoramos o vocal feminino Não é não meninas? Então fica aí a dica Pra vocês Meninas Que querem ouvir Um som diferente Com uma vocal Mulher Fica a dica Banda Síncope A terceira banda Que eu vou falar Pra vocês É a banda Liférica Já ouviu falar? Liférica É o Power Tree Rock Tá boa da Serra São Paulo Foi fundado em 2011 E eles estão trazendo Novo EP Sem nenhum medo De apostar E tá na plataforma Aqui no Youtube E foi lançado Ai deixa eu pensar aqui Dia 5 do 2 Foi lançado Esse O EP E o que eu vou passar Pra vocês aqui A banda Liférica Eu vou ficar a dica aí Você que quer ouvir Um som diferente A banda Liférica Muito foda Também Tem a plataforma Não preciso falar mais Eu já falei muito Essas plataformas Nem eu tava falando assim Meninas Eu aguento mais Eu vou falar Facebook Mas eu sabe Que eles tem E aproveita Como eu falei Pra vocês Pra curtir O Youtube Dessas bandas Se inscrever No Youtube Das bandas Também nos Canais Dessas bandas Que é muito importante A gente dar esse help Próxima banda Quarta Insania Traz aí O Monstros De Recife Essa banda Ai peraí A Liférica Eu falei pra vocês Onde que está Tá bom da Serra Falei Então tá certo Então a Insania De Recife A letra A gente Chama Monstros Mas a letra Que eu quero falar Da letra Dessa banda Desse som Eu achei muito foda Achei muito atual Aliás Tudo que banda Underground Traz É bem É o que a gente É o que a gente vive Lógico A gente sabe disso Mas a letra Desse som Monstros Tá bem atual Dá uma olhadinha lá Dá uma pesquisada Depois a gente Conta aqui Todos os vídeos Que a gente faz É massa A gente ver vocês Respondendo aqui Então aí Depois dá um feedback Pra gente Da banda Insania Que eu gostei muito Já tá aí Nas minhas redes sociais Já conversei com eles Adorei O que eles lançaram aí É uma banda De groove metal Tá Então se você aí Tem interesse De conhecer A banda de Recife Tá Fica aí A banda Insania Tá bom Segue Jugar Líderes Covartes Falsos Moralistas Próxima banda Quinta E penúltima banda É a banda Falácia Que foi formada Em 2005 Também de Fortaleza Tá vendo gente A gente fala tanto né Ai porque O underground No Brasil Não existe mais Tá assim Como eu vou dizer Não meu querido É você Que tá vivendo Do que só acontece Lá fora O Brasil Tem muita coisa Pra mostrar Muita coisa Então vale a pena Então vale a pena Que tá aí Me assistindo Aproveita Conhece as bandas Que eu tô falando As bandas Que os meninos Estão apresentando Aqui Todo mês A gente vai apresentar Bandas Que fizeram lançamento Do mês anterior Fevereiro passado A gente fez De janeiro Agora é março Tão fazendo fevereiro E assim vai O ano inteiro A gente vai sempre Trazendo muita coisa Aqui nova Das bandas Que por mais Dessa pandemia Eles estão sim Trabalhando E trazendo Sempre o melhor Né E foi O que eles Trazeram aí O caos canibal Tá E a letra Também é bem atual Bem assim Fala muito sobre Né O que a gente pensa O que a gente quer Trazer aí Pro mundo de hoje Então é a banda Falácia Tá Dá uma entradinha aí Vai tá aqui Tudo aqui embaixo Tá Que você precisa saber De rede social Das bandas em si Dá uma entradinha Que vale a pena Tá bom E a última banda É a banda Atero Tá Essa banda Gente Eu vou falar pra vocês Elas são de Minas Gerais É mais hardcore Eu gostei bastante também Mais uma vez Letras A letra traz Assim É Bem atual O É o lançamento Lado a lado Do EP Sobre Vida E esse lançamento Esse clipe Que eles fizeram Esse lyric video Que eles fizeram aqui Eles fizeram literalmente Aqui no Monte Underground Porém esse aí Foi feito em janeiro Tá Mas a gente tá trazendo aqui É bom assim A gente sempre A gente Acho que a gente acabou Não falando em fevereiro Mas a gente tá falando agora A gente não esqueceu Né Que é muita coisa Pra gente colocar aqui Mas fica aí a dica A banda Atero Tá E eles fizeram com a gente Aí o lyric video E mais uma coisa Que eu quero falar Pra vocês Tá Eu vi muitas bandas Eu tenho muitas bandas Nas minhas redes sociais Bandas brasileiras Aí que estão começando Que tem aí Pouco tempo de estrada Que tem assim Pouco tempo De caminhada Né Lógico A gente sabe E no Brasil A gente sabe A dificuldade que é Né Fazer som Se reunir Ainda mais na pandemia Se reunir Mas ó Eu quero falar uma coisa Pra vocês Tá Uma coisa bem interessante Pra vocês O nosso canal Motim A gente não traz Só informações de banda A gente não fala Só sobre secando discos A gente faz os lyrics Vídeos também Os vídeos que fazem Que as bandas fazem com a gente As bandas que são aí Nossas parceiras Que são aí Sempre nos ajudando De alguma forma Com o canal Então se você tem uma banda Se você quer aí De alguma forma Divulgar teu som Entre em contato Com a gente aqui No canal Motim Entre em contato Pra gente poder Falar do seu som Falar do seu Da sua banda E fazer o seu lyric Vídeo claro Né Quem sabe Fazer aí Uma live Com a tua banda Agora dia 13 E dia 14 Vai ter O online O festival online Do Motim Com várias bandas Com vários sons Muita coisa legal Então a gente Tá sempre aí Preparando Coisas boas Então fica aí A dica pra vocês A banda Átero A banda Falácia Que eu falei pra vocês As bandas Que eu falei pra vocês Que eu não conhecia Fulso Paraná Ou seja Bandas que estão aí No Brasil Fazendo de certa forma Um pouco de som Pra gente continuar Curtindo aí Na loucura Que tá dessa pandemia Né Eu quero agradecer Mais uma vez A todas essas bandas Que estão aqui conosco Falar um pouco de som E não se esquece Tem uma banda Só mandar aí pra gente Que a gente faz O Lyric Vídeo Esperto pra você E aí a gente Também divulga O seu trabalho Um beijo Até o próximo vídeo Aqui no canal Motim Underground Fui Música 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 Música